A Kelly tá com uns carocinhos assim, ó, e as patinhas muito rachadas, então a gente vai tá passando vaselina, ela vai hidratar um pouco essa pele. Ela tomou banho hoje, mas como ela já brincou lá fora, ela tá com a pele assim, ó, tá suja, né, e tá com a pele assim, toda rachadinha, porque a gente sai muito. Mas eu vou usar aqui essa vaselina, tá? Fica quietinha, a mamãe vai tratar você, tá? Você tá no spa, não é pra mamãe, fica quieta. Eu acho que eu botei muito, vou botar pouquinho. Aí vai hidratar aqui, ó, gente. Cabelo aqui, Kelly, peraí. Fica quieta, Kelly. Amanhã vai só hidratar, tá? Hidratar patinha por patinha. Pra minha filha eu não ficar assim com a pele tão rachada. Peraí, mamãe, mamãe não tá fazendo nada mais, não. Ela é tão chatinha, gente, pra essas coisas. Bom, gente, terminei aqui de aplicar a vaselina na satinha dela, ó. Já tá bem outra cor. Tá bem vermelhinha esse aqui, mas ela não deixa a gente fazer o serviço completo. Aí ela mesmo termina lá, ó, tá vendo? Mas ela tá com as patinhas bem rachada. Aí eu tô passando essa vaselina pra ajudar, né? Porque a gente anda muito e tá resseco. Mas ela vai ficar boa, né? Passando todos os dias, dando hidratada na pele. Aí vai ficar outra coisa. Então, gente, foi o vídeo de hoje. Vaselina na patinha da minha nega. Pra ajudar a hidratar, né, amor? De mãe, tão linda, de mamãe. Uma massagem. Diga, se inscreve aí, pessoal! Essa foi boa. Eu quero ir de volta pra casa, gente. Me ajuda, vai. Se inscreve no meu canal. Compartilha. Curte aí os vídeos da mamãe. Ou melhor, os meus vídeos. E... A... Você já pode ouvir? Você já pode ouvir? O que é isso?